Quem foi lá falar? Exatamente! E eu achei que você também era meu amigo! E eu sou seu amigo! Aê, fazer isso aqui mentindo na minha cara? Nossa, eu juro isso que eu... Cara, gente, gente! Para! 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 Mentiroso! Para! Para com isso, gente! Mentiroso! Para! Mentiroso! Para com isso, velho! Para, gente! Ele é um mentiroso! Ele é um mentiroso! Ele é um mentiroso! Ele é um mentiroso! Para! Mentiroso! Para! Para, gente! São mentirosos! Vem! Solta ele, Pedro! Tá meio apresentando isso! Mentiroso! Vem! Para! Vai ser duas crianças, meu! Duas crianças! Para! Para! Eu vou tirar você, amigo! Olha o óculos aí! Para! Para, gente! Pedro! Não tem como! Não tem como você parar! Pedro, para! Chega, velho! Chega! Para, Pedro! Você vai pedir desculpa! Solta, gente! Para, Pedro! Você quer defender ele, né? Você quer defender ele! Meu Deus do céu! Olha o que vocês estão fazendo! Tá brincando mais o título que eu estou fazendo! Mas eu vou buscar esses doze anos! Esbota! Para! Ai, ai! Olha isso, meu! Para, gente! Arrebentou! Para, Pedro! Para, Pedro! Para, Pedro! Olha isso, meu! Arrebentou! Você quer defendendo ele, né? Olha isso, meu! Meu Deus, mano! Qual a necessidade disso! Arrebentou! Meu, o que que é isso, velho? Ele tá louco! Nossa! Meu Deus! Não era pra vocês brigarem desse jeito? Mas você deu corda? Ah, eu dei corda! Agora a culpa é minha! É! A culpa é minha agora! A culpa é sua! A culpa é sua! A culpa é sua! A culpa é minha, velho! Você mentiu pra todo mundo! A culpa é sua! Isso! Fica dando mais corda! Fica dando mais corda! Ele ouve ele! Vem aqui! Para, velho! Para! Vem aqui! Não é pra vocês brigarem mais, por favor, velho! Pedro! Pedro! Para com isso, Pedro! Vem aqui! Para, velho! Para! Para! Você tá louco! Isso, velho! Você tá doido! Você é um mentiroso! Para de defender ele! Você é mentiroso! Você tá louco! Você é tão mentiroso! Você é tão mentiroso! Nossa! Você tem noção do que que você tá fazendo? O quê? Você tem noção? O quê? Tá fazendo um negócio ridículo! Ridículo, né? É! Ridículo! Pra vocês dois é de boa, né? Não, tá sendo ridículo! Pra vocês dois é de boa! Tá sendo ridículo! Porque eu e ela que fomos fizer o papel de troço! Você tá colocando eu e ela... Para com isso! Você tá parecendo uma criança de 12 anos! E você parece uma adulta de 30, né? É! Talvez seja o exemplo de ficar brigando! Até parece! Até parece! Não precisa disso, não! Deixa pra lá! É isso, velho! Não, velho! Não é assim! Porque eu odeio mentira! Tá, eu também não gosto! Mas vocês brigarem também não vai adiantar em nada! O que acontece é que esse cara é um stalker! Assim, um stalker! Ele sabe de tudo! E você está sendo manipulado por ele! Eu não tô sendo manipulado por ele! Tá assim! Tá assim! Que tá assim! O que ela tá defendendo ele toda hora? Eu não tô entendendo isso mais! Agora eu não posso falar um A que eu tô defendendo! Eu tô entendendo mais! Não tô entendendo! Eu posso falar um A que eu tô defendendo! Eu não tô entendendo! Eu posso falar um A mais que eu tô defendendo! É isso! Tudo que você abre a boca pra falar é defender? Não! Eu tô falando que é pra parar com a confusão! Isso não vai fazer bem nem pra você nem pra ele! E nem pra gente! Só briga, véi! Só briga! Impressionante! É, igual você, né, Pedro? Que nada mais ia fazer a gente brigar e tal! Tô vendo! Uma foto de 6 anos atrás só disso! 6 não! Aqui não é 6 anos! Inclusive vocês estão falando mentira! Vocês estão falando mentira! Fala a verdade aqui! Vem aqui! Tem 6 anos a foto! Vai ali! Tem 6 anos a foto! Vai ali! Quanto tempo tem a foto? 6 anos! Vem aqui! E sim! A gente não mudou nada! Quanto tempo tem a foto! 6 anos! Vocês não mudaram nada! Não! É, você acredita se você quiser! A gente tá falando a verdade agora! Agora é assim, né? Ô, Ana! Para! Ô, Ana! Ô, Ana nada! Para! Para! E você mentiu pra mim também! Você nem está! Que se fosse você no meu lugar você faria a mesma coisa, tá? A mesma coisa! Você nem está namorando o João! Para de querer aparecer! Que ligou a boca da minha amiga! Para de querer aparecer! Vem! 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 Isso aí! Coloca mais filho abaixo que você colocou para a foto! Coloca mais filho abaixo que você colocou para a foto! Coloca mais filho abaixo que você colocou para a foto! Que apareceu! Deus do céu! Para com isso! Meu Deus! Mentiroso! Para, gente! Para! Para com isso! Para com isso! Vocês dois estão que nem 13 anos! Eu não sei mais o que fazer! Eu não quero mais! Nossa! Eu não quero mais! Você faz mais um ato! Você está querendo brigar mesmo? Você está louco? velho você tá louco eu já desisti de você já a gente não é que eu vou pô nossa escuta o negócio eu não quero nunca mais falar com você tá bom se for fazer isso aí também também não é pedro o seu entiraiado todo lado sabe o que mais me chateia tipo meu eles começaram mentindo até o final entendeu eles poderiam ter falado a verdade primeiro momento não tipo a hora que a pluriu a foto sim eles poderiam falar calma calma eximeu foi a agora tenta mentir pra que parece que é uma coisa não tem que fazer mais não tem que fazer é só tipo assim foi o que eu falei pra você se eles tivessem comentado com a gente muito antes nada disso teria acontecido entendeu agora esperaram chegar nesse ponto pra poder falar precisar o que eu ia fazer isso o pessoal lá gente nem com a sabedoria viu não é isso que eles iam falar não ia nunca estavam guardando até hoje é muito tempo o pessoal lá genteetti não é isso que eu falo eu não sei se sabe não sei se sabe é só que eu falo mas eu porque eu falo ah vai eu e eu que falo o pessoal tem que falo eu falo O que você vai falar? Eles não estavam acreditando, Regina. Tá bom, mas levava, tá? Como é que eles iam falar que é mentira? Que é verdade, é verdade. A gente fala que é mentira esse fim. Provavelmente o cara também ia saber que eles não acreditaram e ia continuar mandando coisa, né? E você achou essa solução a melhor? Mas foi a que eu pensei na hora. Agora a gente vai ter que conversar com eles e tal e... É, não sei como eu vou conversar com o Pedro. Eu vou tentar conversar. A última vez que a gente tentou conversar, eu... Eu não queria agora. Meu, sério. Que merda desses tal aqui que tem que ficar ferrando a vida de todo mundo. Não sei. Foi o seu dia em que a gente descobriu. Nossa, mano, que ódio, juro. Que ódio. Nossa, mano, que explosão. Eu não queria que isso tivesse acontecido, eu não fiz por mal. Só que realmente eu fiquei muito chateada. Espero que vocês me entendam também. Tá bom, Ana. Mas eu preciso ficar colocando pilha. Você já... Não é colocando pilha. Você já não está mais namorando o João. Tudo bem. Quem estava namorando eu e o Pedro. Tudo bem. Ele já é pilhado. E você? Mas e você? Como minha amiga? E se fosse você no meu lugar? Tá bom, Ana. Mas você já tinha terminado com o João. Entenda. Não tinha por que você fazer isso, meu. Só colocou pilha no Pedro. Eu estou vendo que em momento algum você está se preocupando. Com o quê? Eu vim aqui me redimir, numa boa. Tá bom, Ana. Eu também só estou querendo explicar para você não falar mais nada perto do Pedro sobre isso. Tudo bem. Sim, já passou e não aconteceu. Tá bom. Mas eu acho... Agora a gente só tem que ficar de boa e... Tá. Só ficar de boa. Tá bom, foi errado a gente não ter falado. Beleza. Mas aconteceu e já passou, né? Então tá bom. Da mesma forma que vocês erraram em não ter falado, a gente pode ter errado em precipitado de ter feito tudo isso, entendeu? De ter causado tudo isso, deles brigarem. Sim. Então tá. Vamos ficar tudo de boa. Depois vamos falar com o Pedro e vamos tentar se deixar a cabeça dele mais de boa. porque ele está apilhado. Confusão que ele amou à toa, velho. Só preciso que a gente fique de boa para a gente conseguir falar com ele. Sim, sim. Tá? E quero que também a gente fique desse jeito e acabe... Sei lá, os dois são muito, sabe? Bem amigos os dois. Então... Sem necessidade de tudo isso que aconteceu. Sim. Então... Tá, vamos ficar de boa então? Vamos. Tchau. Tchau.